Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra uma dica pra você que tem um Playstation 4 E pra você que não quer ser gravado enquanto você joga, é isso aí Porque vocês sabem que hoje em dia todo mundo é streamer, todo mundo é youtuber Então as vezes você tá jogando uma partida online e você nem sabe que você tá participando da live de alguém Porque o cara tá lá, você tá falando com os caras, às vezes você tem que falar com gente que você não conhece e tal E vai passar aí essa informação pra galera e sua voz vai acabar saindo aí pra galera né cara Então uma coisa muito simples que você tem que fazer é dar uma olhada nas suas configurações de party Tá vendo aqui, você vai entrar aqui na party aqui né, tá vendo esse símbolo de um headset Você entra aqui bonitinho, a gente tem que iniciar a parte, você pode começar Mas o importante é quando você entrar aqui, tá vendo lá embaixo ó, options, menu de opções Você vai apertar o options aí, que é o start do seu controle e você vai entrar aqui em configurações da party Aqui você tem outras opções, nível do microfone, mixagem de áudio e tal Mas a opção importante é essa aqui ó, permitir o compartilhamento de sua voz Se você selecionar sempre permitir, sua voz será incluída na transmissão e nos videoclipes, nos videoclipes, agora sim, de outros jogadores Então o que você tem que ver pra você não deixar, assim que você vai conseguir ainda falar com a pessoa tá Mas a sua voz não vai ser gravada, é basicamente isso, é só você entrar aqui e botar não permitir e pronto Pronto, pronto, agora quando você estiver aí conversando com alguém e tal, a pessoa vai até te ouvir Mas você não vai ter a sua voz gravada lá no SharePlay, naquelas coisas que a gente já tá acostumado Aqui com a nova, com as novidades aqui de compartilhamento do Playstation 4 e agora do Playstation 5 né cara Então é isso aí, é bem simples, tem aqui outras opções também que variam um pouco Essa aqui é legal, taxa de quadros por SharePlay, quando você quiser usar o SharePlay aí você pode botar taxa de quadro alta aqui Se você tiver uma internet boa, pra que a imagem fique melhor pro seu amigo Mas, no geral é isso aí, era isso que você tinha que saber botar aqui o não permitir, beleza? Então é isso aí, era essa dica de hoje aí, não permita que as pessoas gravem a sua voz É isso aí, também não esqueça de fazer o que rapaziada? Deixe aí nos comentários o que você achou dessa dica, se você gostou, se você não gostou Deixe aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo Também não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...